Olá, boa tarde Fiorella, boa tarde pessoal. São 14 horas e 13 minutos e eu e a Marjorie estamos aqui na frente dos estúdios no Projac. Você viu esse VT dos bordões? É muito engraçado, né? A gente vai... no começo acha estranho e depois você começa a aderir, né? Já é tchalô, arebaba... Mas a Tônia não tem nenhum bordão, né? Não, não. Tônia não tem nenhum bordão. Bom, vamos falar de música. Sua primeira personagem na TV foi a Natasha de Malhação, né? Que foi o grande impulso pra sua carreira musical. Você tem boas lembranças dessa fase? Maravilhosas, assim. A Natasha foi um presente. Até porque, embora eu já trabalhasse com isso, eu mudei pra São Paulo e comecei a fazer faculdade. Eu trabalhava com um grupo de garçons cantores e já trabalhava com música. A Natasha surgiu a oportunidade de tornar isso nacional, né? Mas antes disso você já cantava, né? Já, já cantava. Não teve um marco, assim, mas eu sempre trabalhei com as duas coisas paralelas, inseridas, assim. Em São Paulo eu cantava com uma banda da faculdade, participei de festivais, essas coisas. Agora, na Vagabanda, você começou como baixista na banda, né? É. Não era pra ela ser a cantora, acabou sendo só... era pra ser só a baixista. E como eu mostrei que eu tinha esse trabalho, eles acabaram se interessando e juntando uma coisa com a outra. Olha aí, a gente tá vendo cenas da Vagabanda. Saudade dessa fase, Marcia? Foi divertidíssima. Eu tenho lembranças das pessoas que eu conheci, da personagem que foi maravilhosa, divertidíssima pra mim. E a oportunidade que ela me deu também de mostrar meu trabalho musical, então foi redondo. Agora, no último CD, Flores, Amores e Blá, 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 você cantou Tatuagem, uma música feita por você. Letra da Rita Lee. Gente, vamos ver um trechinho? Vamos, vamos. Vamos. Pode rodar aí pra gente. Tatuagem, quando no auge de uma louca paixão, escrevi na coragem seu nome no peito, sobre o meu coração. Você foi dura, a tatuagem não. Bom, na verdade a música não foi feita por você, né, mãe? Não, é uma composição do André Aquino e do Lancaster, e eu mandei a música pra Rita Lee, pra ver se ela se interessava em colocar a letra, e ela colocou. Quanta honra, hein? Nossa, um presente, um presentaço. Rita Lee é um ídolo. Como é que foi essa parceria? Você ligou pra ela, pediu, ela topou numa boa? Eu mandei a música e falei, vamos ver, né, não sei, pode ser como não pode ser, e aí ela topou, em pouco tempo ela mandou a letra. Que bacana. Dois CDs, novelas, como é que fica a sua carreira musical? Tá dando pra produzir, tá dando pra conciliar tudo isso? Estratégicamente, a gente fica em, eu fico em pré-produção quando eu tô gravando novela, ou seja, eu tô elaborando o conceito do próximo trabalho, e nesse momento eu tô elaborando um show que eu vou, vai estrear agora dia 13 de maio, no antigo Mistura Fina, agora posto 8, que tem uma nova linguagem, é quase 90% de inéditas, com algumas releituras de músicas que eu já gravei. Como uma experiência também pra um próximo trabalho. Legal. Vamos falar sobre sua carreira artística como atriz agora, vamos ver um VT que você gravou pro video show, falando sobre a sua personagem e também sobre a relação da Tônia com o Tarso. Dá uma olhada. Oi, pessoal do video show, pra vocês que estão acompanhando o Caminho das Índias, estão percebendo que Tônia tá se tornando cada vez mais o porto seguro do Tarso, nesse momento em que a doença tá vindo... Não tem mais medo de nada. A toda, né? Eu acho que Tônia tá se mostrando cada vez mais dedicada, mais interessada, e acho que muito em função do amor que ela sente por ele. Tô aqui. Uma das cenas que mostra essa vontade de ajudar, esse interesse, essa busca da Tônia em trazer o Tarso de volta pra perto, pra fora, é aquela que ela pega o violão e leva esse violão até ele pra ver se ele toca. Olha, toca pra mim. A música deles, que é uma música que tem um significado grande pros dois. Você toca. Acho que essa é uma das cenas que mostra bastante essa disponibilidade. Mas não é a primeira vez que eu faço uma personagem que se torna o porto seguro de outro personagem. Em Páginas da Vida, eu fiz a Marina, que teve essa história desenvolvida aí em torno de ajudar o pai a se recuperar do alcoolismo. Eu vou te levar lá, pai. Pela mão. Como se fosse meu filho. A Tônia, por mais que ela seja o lado tímido da relação ou dos personagens, das personalidades, ela é a que mais tem atitude. O amor é essencial sempre, né? Eu acho que ele é... Ele... Transforma tudo. Então, pode ser, por que não? Por que não? Deixar que esse carinho, essa relação dos dois venha a transformar a relação e a vida do Tarso em uma vida absolutamente saudável, tranquila. Ei! O que foi isso? Quem quiser saber pra onde vai essa história, não perca a Mindo das Índias. Um beijão. Olha, gente, esse amor é muito lindo, né? E todo mundo torce por esse romance. Agora, pra tudo dar certo, ela vai ter que enfrentar a doença e também a mãe do Tarso, que não é fácil, né? Ah, é. Mas eu acho que... Acho que talvez seja até esse o link de ligação da Melissa com a Tônia, de repente. A gente sabe, em prol do Tarso, do bem-estar, da saúde dele. Assim que a Melissa perceber, porque eu acho que a Tônia já tem tentado, mas a Melissa é difícil. E ela é de ferro, né, gente? Ela passa por todos esses conflitos, mas também tem um tom de humor no seu personagem. Isso já estava programado no início da novela ou foi uma construção sua? Não inicialmente. Depois que surgiu a ideia e a intenção não é necessariamente fazer piada, né? Ela acaba sendo graciosa por ser atrapalhada. Ela se atrapalha porque ela calcula mal. Então, não é a intenção... Ela não é uma pessoa engraçada, piadista e super pra fora. Ela acaba sendo engraçada justamente pelo contrário, por ela ser mais presa. E ela está vivendo um momento de decisão na novela, né? Ela não sabe se continua do lado dele, enfrenta tudo isso, ou se desiste. Como é que vai ser? Ah, é. Eu acho que passa na cabeça de todo mundo, né? Quando você está numa situação difícil como essa. E eu não julgaria a Tônia se ela acabasse optando por ajudar, mas não continuar sendo a namorada dele. Mas a gente sempre torce pra que sim, né? Pra que eles fiquem juntos. Ah, tá todo mundo torcendo. Obrigada, Marjorie. Um beijo. Imagina. Sucesso na novela, sucesso na carreira musical. Quando sair o disco, volta aqui, tá bom? Com certeza. Obrigada. Meninos, é com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Giovana. Obrigado. Parabéns. Marjorie e o Bruno também estão dando um show na novela, né? Estão dando um show. Parabéns.